Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, finalmente começou, né? Meia noite agora, começamos aí no servidor 1, vamos já colocar aqui pra gente poder carregar o jogo no servidor 1, vamos ver se carrega, né? Porque tem muita gente, tava esperando aí pra conseguir fazer o login no jogo, né? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, tá dando um load, provavelmente pelo número de pessoas aí vai demorar bastante pra gente conseguir entrar, mas se a gente não conseguir entrar no 1 nem no 2, a gente vai tentando aí até a gente conseguir um servidor vazio pra gente poder jogar, vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá pessoal, então eu não consegui fazer o registro no servidor 1, por algum motivo deu errado, mas a gente vai acompanhar aqui a historinha de começo. Servidor 2 então a gente entrou aqui. Já peguei aqui o primeiro personagem, né? O Kyo, beleza? meu, tô muito empolgado com esse jogo aqui. Tomara que a gente realmente se empolgue e se empolgue mesmo, né? Ah, vamos dar um skip aqui, ó, tudo em inglês mesmo, tá? Agora o Daimon, defesa, judô, tem todas as informações aqui, tudo em inglês, graças a Deus. Vamos lá. E as instruções também estão sendo feitas aqui em inglês, né? Tutorialzinho. A gente já fez aí um primeiras impressões com esse tutorial, né? Eu vou passar pra frente o tutorial, tá gente? Porque aqui todo mundo já viu, né? Como funciona. Ou não? Vamos jogar, vai. Vamos jogar, vamos jogar. As informações estando em inglês, até com a dublagem aqui, né? Com as instruções em inglês também, a gente consegue... Ei, caramba, já morri? Ai, fica quieto. Fica quieto pra conseguir jogar direito. Já levei o 3. Vamos lá. Tata no Banimmeru. Unereça o movimento, então como você tem que tata no Banimmeru, para trazer um perfecto combate, valeu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai até o Banimmeru. Em princípio da pressão. Tata no Banimmeru. Tata no Perfecto. Não é coronavírus. Chegamos aqui no level 4, já terminamos a primeira parte do tutorial, aqui vem alguns tutoriais a mais aqui, vamos lá, vamos pegar o Free, vamos ver quem que a gente tira, tiramos o Benimaru, Congratulations, you just got a new fighter, hurry up and deploy him, tap on Fast Deploy to deploy the fighters instantly, Let's get back to the stage and tap on stage, let's greet the incoming Lori, Thank you. O que é isso? 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 fragmentos da Athena para a gente poder pegar. Vamos continuar aqui o tutorial. Mais uma parte do tutorial. Vamos pegar aqui o prêmio do primeiro dia. Do segundo dia também. Vamos recrutar com as 10 moedas que a gente recebeu. Vamos fazer o primeiro free aqui. Beleza, confirma. Agora vamos fazer um draw aqui para ver o que a gente pega. Pegamos o Ryo Sakazaki 4 estrelas. Muito bom, muito bom. Gostei. Gostei do Ryo. Gostei do Ryo. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui. Peguei 50 de diamantes. E 188 de diamantes. O que é isso aqui? Ah, eu acertei o combo de hoje. O combo era 2, 1, 3, 2. Consegui acertar o combo e já peguei diamantes aqui. Bom, terminado aqui o tutorial inicial. Chegando até essa parte. Agora a gente vai dar uma pausa aqui para saber o que foi que o pessoal que está jogando com a gente decidiu fazer. Qual servidor que eles decidiram fazer. Eu vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, o pessoal lá que decidiu jogar com a gente. Está todo mundo jogando provavelmente nessa hora. A gente não sabe exatamente qual servidor que o pessoal está jogando. Então eu vou continuar fazendo aqui o tutorial no servidor 2 mesmo. Deixa eu ver se eu consigo já mudar o meu nome aqui. E aí depois a gente, se for o caso, a gente cria mais uma conta em outros servidores aí. Léo Anvick, está certo? Léo Anvick, beleza. Vamos continuar aqui então jogando o tutorial. Pegamos já umas premiações aqui. Beleza, tem carnival, né? Beleza, tem carnival, né? Ah, isso aqui. Vamos lá, mamá. Fizemos aqui uma primeira recarga de 62 diamantes. Pegar aqui. E vamos pegar a Nacoruru aqui. Como primeiro SR1. A gente vai colocar no time aqui. Beleza? Então a gente vai colocar... A Nacoruru, ela está aqui como... Cadê? Ela está com o personagem Gank. E o Ryo, ela está com... Ele está com o personagem de ataque. Seria o DPS. A gente só tem aqui o Goro por enquanto de... É... De tanque. A gente vai manter assim por enquanto. Depois a gente vai arrumando aos pouquinhos. Vamos ver aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 Bom, gente, eu acho que pro primeiro vídeo tá bom, né, acho que foi um vídeo rapidinho, só pra gente falar que de fato a gente conseguiu jogar, conseguiu fazer aqui, mas tá muito difícil de conseguir, eu tentei aqui, no momento que eu fui lá falar com o pessoal, quase todos os servidores já estão lotados, tá muito difícil conseguir logar em outro servidor agora, então vou continuar jogando aqui até chegar aqui, terminar o tutorial, terminando o tutorial a gente tenta criar em outros servidores, então de novo galera, vou pedir pra se inscreverem no canal, deixa o seu like maroto, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau!